O William é vendedor, vai de cidade em cidade e chega a rodar mais de 2 mil quilômetros por mês. O combustível é por conta dele e com os preços da gasolina e do etanol, está cada vez mais difícil encher o tanque. Com esse preço que está alto desse jeito, cada dia sobe, né? É um dinheiro que pesa no final do mês, pesa no seu orçamento, né? Mas está muito difícil, porque sempre subindo, né? Toda vez que você vai na bomba, o aumento está maior. Então fica muito difícil. O preço está abusivo, viu? O agente trabalha aí é porque o carro é da empresa, mas no carro da agente dia a dia aí está muito difícil abastecer, viu? É tanto aumento que não dá nem para saber onde nós vamos parar com o preço dos combustíveis. Neste posto, que fica no Jardim Goiás, o etanol está custando R$ 4,72, a gasolina R$ 5,97. A mais especial chega a custar R$ 6,27 o litro. Um aumento de 50% só de junho do ano passado para cá. Os reajustes têm sido alvos de reclamação e de fiscalização. Nesta quarta, agentes do PROCON Goiás e da Polícia Civil percorreram postos da capital para fiscalizar uma possível cobrança abusiva. Neste posto, não tinha nada de errado. Se nós considerarmos o preço médio, o preço de venda que está sendo praticado aqui de R$ 5,97 na gasolina comum e de R$ 4,57 no etanol, a gente percebe que em relação à gasolina, a margem de lucro bruto que está sendo praticada é de 7,95% e em relação ao etanol é de 19,13%. Então, em relação a esse posto específico, não há nenhum indício de abusividade em relação ao preço. Os fiscais também verificaram a qualidade e a quantidade do combustível que sai na bomba. Esse teste aqui é para a gente saber se o percentual de etanol, a mistura do etanol na gasolina, está dentro dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Petróleo também. Eu vou utilizar o resultado da seguinte forma. Eu vou pegar 50 ml de gasolina, 50 ml de água, fazer a mistura, aguardar o descanso. Ele tem que me apresentar um resultado de quanto? Como apresentou aqui, 50, com mais, acima de 50, 50, 55, 60, 61, 62, 63. Multiplica-se por dois, que foram dois agentes que estão aqui, que é o produto, né? Então, 26%. A gasolina dele aditivada está ok. Além dos postos, a fiscalização acontece também nas distribuidoras. Elas terão que apresentar as notas fiscais de compra e venda dos combustíveis desde o início do ano. Nós notificamos desde hoje para que essas distribuidoras apresentem para a gente as notas fiscais de compra da usina e da refinaria e o preço de venda praticado para os postos de combustível. Então, por aí, inclusive, desde janeiro. Então, a gente vai poder identificar qual era a margem de lucro bruto praticada no início de ano com agora e saber se houve ou não algum tipo de aproveitamento dessa parte dominante em relação aos postos de combustível. Em alguns postos, ainda é possível encontrar combustível um pouco mais em conta. A dica para o motorista é pesquisar. No caminho de casa, no trajeto de casa, já vai dando uma olhada nos postos, porque quando a concorrência está funcionando de maneira saudável, mesmo que tenha algum posto de combustível que, de repente, resolve aumentar para ver se emplaca esse aumento, ele não vai conseguir. Agora, quando há uma combinação de preços, que aí, além de prática abusiva, configura também crime nas relações de consumo, aí sim, eles conseguem sim emplaca esse aumento e o consumidor é o maior prejudicado.